Música Francisco Alves da Silva, seu sambinha, patrão de pesca, 60 anos de idade, metade da vida dedicada ao mar. Eu nasci, meus pais eram pobres e eu não tive condições de estudar, né? Eu comecei a trabalhar na roça, mas meu pai com 7 anos, 8 anos, o meu estudo era isso mesmo. Depois, quando eu cresci, eu já fui trabalhar por conta própria para viver, arranjei mulher muito cedo, família, aí tinha que dar conta. Eu estudei muito pouco, aí eu não sei o que seria de mim hoje. Música O tempo que eu comecei a pescar não era o tipo de navegação que nem essa de hoje que nós estamos, né? Em embarcaçãozinha pequena, né? Não tinha conforto nenhum, não tinha água para tomar banho. Era só um pouquinho de água, a gente levava numa vasinha pequena só para beber. Pescaria, a gente passava três dias numa viagem. É, três dias. Aqueles três dias ninguém tomava banho, ninguém... A coisa era muito diferente de hoje. Com o tempo que eu comecei, eu, nós pescadores naquela época não era conhecido como, sei lá, como... Aqui não era profissão, era trabalho, não profissão. Hoje a pesca é profissão. Naquela época, pescador não se aposentava, porque não era um profissional. Hoje nós já somos. Antes você saia de terra num barco daquele, era todo na mão, você visse todo na mão. Você tirava duas horas, outro tripulante tirava duas horas e por aí ia. Hoje não. Você liga o piloto num barco desse e se bora. Naquele tempo não tinha comunicação, nem hoje. A gente se comunicava com outra embarcação através de um pano amarrado na ponta de uma vara. Hoje não. Você qualquer coisa liga um rato para outro barco, liga para a terra. Se o problema for grave, a empresa manda buscar o barco por outro. Eu acho bom andar no mar. Tem dia que eu olho assim. Eu escolhi um negócio bom para viver. Eu me sinto orgulhoso de ser pescador. O panoero bota a rede, bota a rede no mar. O panoero bota a rede no mar. O panoero bota a rede, bota a rede no mar.